Quem ainda não fez adesão ao programa pode a qualquer momento fazer o cadastro. Isso é válido para a pessoa física e entidades. Para se cadastrar, basta acessar o portal notaparaná.pr.gov.br e seguir o passo a passo. O sistema Nota Paraná já lista toda a documentação e o consumidor que deseja se cadastrar é só clicar em cadastres. Nós temos o WhatsApp para atendimento aos consumidores e também as entidades são atendidas diariamente, diretamente e imediatamente através do WhatsApp do Nota Paraná. Para fazer a transferência, é preciso ter o cadastro no programa. Muitos consumidores, apesar de solicitarem o CPF na nota, não completaram os dados no site do Nota Paraná e não podem resgatar créditos nem concorrer aos prêmios mensais, valores esses que já foram atualizados. Os valores que antes eram de 10 reais, que nem era possível transferir para a conta bancária, porque o mínimo continua sendo 25 reais. Agora nós temos 15 mil prêmios de 50 reais, 10 prêmios de 10 mil reais, um prêmio de 50 mil, um prêmio de 100 mil e continuamos com o prêmio máximo de 1 milhão de reais, totalizando assim 15 mil prêmios para a pessoa física, mais outro sorteio do Paranapê, mais 800 mil reais, são 8 mil bilhetes premiados todos os meses. A gente já convida aqui as pessoas para aderirem ao Paranapê, porque são mais chances de serem premiados com prêmios de 100 reais e transfere para o Nota Paraná e depois para a conta bancária e gasta para gerar mais notas fiscais, mais recolhimento de impostos para o nosso Estado. O cálculo do crédito é feito sempre no terceiro mês após a compra que gerou a nota fiscal. Este é o prazo para a chegada das informações à Secretaria da Fazenda, que calcula os percentuais a serem devolvidos e verifica dados importantes como o efetivo recolhimento do imposto pelo estabelecimento comercial, a relação das notas fiscais vinculadas a cada CPF e o rol de documentos fiscais doados a instituições sociais. O crédito é devolvido de acordo com o faturamento das empresas e aumenta conforme o consumo. Desenvolvido pelo governo do Estado por meio da Secretaria da Fazenda, o programa devolve parte do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, aos consumidores e municípios. Todo estabelecimento pode colocar o CPF na nota ou pode não, o consumidor não querer o CPF e essa é a grande oportunidade de ajuda para as instituições sociais. Ninguém é obrigado a se cadastrar, ninguém é obrigado a colocar o CPF na nota. Peça sempre a nota fiscal porque isso traz parte do ICMS para a cidade de Pato Branco e para toda a região e a nota fiscal ajuda a desenvolver o nosso Estado porque traz recursos para os investimentos nos serviços públicos. De acordo com a coordenadora geral do programa Nota Paraná, de janeiro a setembro de 2023, 78,5 milhões não foram resgatados no prazo de 12 meses a contar da data do sorteio ou liberação do crédito. Eu acredito que nem seja a população do Paraná, temos sim pessoas do nosso Estado que não faz a retirada dos prêmios, mas graças à divulgação que nós temos do programa, a gente acredita que essa população é do país, é do Brasil. Nós temos mais de 5.800 cidades cadastradas e todos os outros estados compram aqui no Paraná. Todos os meses são calculados para 8.800.000 CPFs e essas pessoas devem morar em outras cidades do Brasil e por isso não resgatam os créditos aqui no Paraná. E esse valor retorna para o governo? São 130 milhões cancelados todos os anos e que ficam no orçamento público para ser investido em benefício da população mesmo. Desde a criação, em 3 de agosto de 2015, atualmente o programa tem 4,85 milhões de contribuintes cadastrados no Nota Paraná. O programa conta com mais de 223 mil estabelecimentos comerciais participantes e 1.700 entidades sociais cadastradas. O programa tem 4,85 milhões de contribuintes cadastrados no Nota Paraná.